Palavra da Verdade com Hernandes Dias Lopes Meus amados, vamos abrir a palavra de Deus no livro do profeta Ezequiel, profeta Ezequiel, capítulo 1º O profeta Ezequiel, capítulo 1º Eu achei muito curioso porque depois de 40 anos de ministério Eu nunca tinha ouvido um sermão sobre a pessoa de Ezequiel E recentemente eu ouvi um sermão sobre a vida de Ezequiel e me chamou a atenção Eu procurei dar uma lida no livro, numa sentada só E algumas coisas me queimaram o coração E eu gostaria de repartir com vocês nesta noite Então nós vamos iniciar lendo o capítulo 1, versos de 1 a 3 Aconteceu no trigésimo ano No quinto dia do quarto mês Que estando eu no meio dos exilados Junto ao rio Kebar Se abriram os céus E eu tive visões de Deus No quinto dia do referido mês No quinto ano do cativeiro do rei Joaquim Veio expressamente a palavra do senhor Ezequiel Filho de Buzi O sacerdote Na terra dos caldeus Junto ao rio Kebar E ali esteve Sobre ele A mão do senhor Vamos ler capítulo 2 Até o capítulo 3, verso 3 A vocação de Ezequiel Esta voz me disse Filho do homem Põe-te em pé E falarei contigo Então entrou em mim o espírito Quando falava comigo E me pôs em pé E ouvi o que me falava Ele me disse Filho do homem Eu te envio aos filhos de Israel As nações rebeldes Que se insurgiram contra mim Eles e seus pais Prevaricaram contra mim Até precisamente ao dia de hoje Os filhos são de duro semblante E obstinados de coração Eu te envio a eles E lhes dirás Assim diz o senhor Deus Eles quer ouçam Quer deixem de ouvir Porque são casa rebelde Aonde saber que Esteve no meio deles Um profeta Tu, ó filho do homem Não os temas Nem temas as suas palavras Ainda que haja Sarsas e espinhos Para contigo E tu habites com escorpiões Não temas as suas palavras Nem te assustes Com o rosto deles Porque são casa rebelde Mas tu lhes dirás As minhas palavras Quer ouçam Quer deixem de ouvir Pois são rebeldes Tu, ó filho do homem Ouve o que eu te digo Não te insurjas Como a casa rebelde Abre a boca E come o que eu te dou Então vi E eis que certa mão Se estendia para mim E nela se achava o rolo De um livro Estendeu-o diante de mim E estava escrito Por dentro e por fora Nele estavam escritas Lamentações Suspiros e ais Ainda me disse Filho do homem Come o que achares Come este rolo Vai e fala A casa de Israel Então abri a boca E ele me deu A comer o rolo E me disse Filho do homem Dá de comer Ao teu ventre E enche as tuas Entranhas Deste rolo Que eu te dou Eu o comi E na boca Me era doce Como mel Irmãos amados Então eu gostaria De conversar um pouco Com vocês hoje Sobre a pessoa Do profeta Ezequiel Talvez meus irmãos Serão um pouco Diferentes do habitual E talvez eu demore Um pouquinho mais Do que costumeiramente Eu demoro Mas eu gostaria De apresentar vocês Um pouco hoje Da vida deste homem Jeremias já estava Pregando Em Jerusalém Havia quatro anos Quando Ezequiel Nasceu Ele nasceu Por volta do ano Seiscentos e vinte e dois Antes de Cristo E significa que Ezequiel Cresceu Ouvindo o profeta Jeremias pregar Ezequiel Era contemporâneo De Daniel A palavra Ezequiel Significa Deus fortalece Ou Deus e a minha fortaleza Mas somos informados No capítulo 1 Verso A de número 3 Que ele era filho De Buzi E Buzi Significa Desprezo Ou Aquele que é Desprezado por Javé Desprezado por Deus E é curioso Que Aquele que é Chamado Desprezado por Javé Ou desprezo E os nomes Eram dados Por causa De alguma circunstância Seja familiar Ou seja Do nascimento O pai Buzi Que significa Desprezo Coloca o nome No seu filho De Deus É a minha fortaleza As vezes Nas horas Mais críticas Da vida Você pode Olhar para Deus E dizer Ele é a minha fortaleza Somos informados No versículo 3 Vejam vocês Comigo Que Ezequiel Filho de Buzi O sacerdote Então Somos informados Que Ezequiel É filho de um sacerdote Em outras palavras Ele vem de uma linhagem Sacerdotal E vocês bem sabem A luz de números 3 Versículo 10 Que ninguém Era sacerdote Porque tinha vontade De ser sacerdote Ninguém era sacerdote Porque num culto Tocado Pela palavra De Deus Dizia assim A partir de hoje Eu vou consagrar Minha vida Para ser um sacerdote Não existia isso Era impossível Para ser sacerdote Tinha que fazer parte Da tribo de Levi E tinha que fazer parte Da linhagem de Arão Portanto O sacerdócio Era uma função Familiar E hereditária Não havia voluntários Para o sacerdócio Tinha que ser Levita E tinha que ser Também Da linhagem De Arão Portanto Esse menino Chamado Ezequiel Nasceu De um pai Que era sacerdote E ele não tinha Outra função Outra opção A não ser Ser um sacerdote Era hereditário Ele nasceu Para ser sacerdote Mas notem vocês Que para ser sacerdote Tinha que ser Da família de Levi Da linhagem Da tribo de Levi E tinha que ser Da linhagem De Arão Mas havia também Um outro elemento Seletivo Ele tinha que Ter o seu corpo Perfeito Peço que você Abra sua bíblia Comigo Em Levítico 21 Versos 17 A 24 Para você entender isso Portanto Portanto não bastava Ser levita Não bastava ser Da linhagem De Arão Ele não podia ter Defeitos físicos Então leia aí comigo Levítico Capítulo 21 Versos 17 Até o verso 24 Verso 16 Disse mais o senhor A Moisés Falarão dizendo Ninguém dos teus Descendentes Nas suas gerações Em quem houver Algum defeito Se chegará Para oferecer Pão ao seu Deus Pão do seu Deus Pois nenhum homem Em quem houver Defeito Se chegará Como homem cego Ou coxo Ou de rosto mutilado Ou desproporcionado Ou homem que tiver O pé quebrado Ou a mão quebrada Ou corcovado Ou anão Ou que tiver Belida no olho Ou sarna Ou impinges Ou que tiver Testículo quebrado Nenhum homem Da descendência De Arão O sacerdote Em quem houver Algum defeito Se chegará Para oferecer As ofertas Queimadas Do senhor Ele tem defeito Não se chegará Para oferecer Pão do seu Deus Comerá o pão Do seu Deus Tanto do santíssimo Como do santo Porém até o véu Não entrará Nem se chegará Ao altar Porque tem defeito Para que não profane O meu santuário Os meus santuários Porque eu sou o senhor Que os santifico Assim falou Moisés Arão Aos filhos deste E a todos os filhos De Israel Portanto Não bastava Ser apenas Levita Não bastava Apenas ser Da linhagem De Israel Ele não podia Ter defeito Ele era um tipo De Cristo Não podia Ter defeito É por isso Que você vai Encontrar lá A rebelião De Corá Datã E Abirão E eles morrem Porque eles tentam Usurpar O sacerdócio Era Sumariamente Morto Aquele que tentasse Usurpar As leis Do sacerdócio Agora Notem comigo Algumas coisas Mais Para entendermos Um sacerdote Ele era Consagrado Ao sacerdote Ao sacerdócio Apenas Aos 25 Anos de idade Números Números 8 24 Ele nascia Numa família Sacerdotal Ele crescia Com a vocação De sacerdote Mas ele Só era Consagrado Ao sacerdócio Aos 25 Anos Conforme Números 8 24 Mas Só Começava A exercer A função De sacerdote Aos 30 Anos Conforme Números 4 3 6 Então Entenda Isso Ele tinha Que ser Levita Tinha Que ser Da linhagem de Arão Não Podia ter Defeito Só Era Consagrado Aos 25 Anos E Só Começava A exercer O Ministério Aos 30 Conforme Levítico 8 24 Na hora Da consagração Ele Recebia Sangue Na orelha Direita No polegar Da mão Direita E no dedão Do pé direito Por que? Porque O sacerdote Era aquele Que Escutava O povo E falava Em nome Do povo Para Deus Diferente Do profeta Que escuta Deus E fala Ao povo Ele tinha Que ter Um ouvido Que filtrasse As coisas Suas mãos Pegavam Em coisas Sagradas Seus pés Entravam No santo Dos santos Então Ele tinha Que ter A orelha Direita Polegar Da mão Direita E o dedão Do pé direito Coberto De sangue No ato Da consagração Agora Você pode Perguntar Mas por que Que o sacerdote Só era Consagrado Aos 25 Anos E só Começava O seu Ministério Aos 30 Meus irmãos Um sacerdote Ele tinha Que ser Um doutor Na época Por exemplo Ele tinha Que ser Um especialista Um especialista E estudar Algumas áreas Por exemplo Ele tinha Que entender Profundamente De zootecnia Ele tinha Que entender De animais Quando alguém Trazia um sacrifício Para oferecer A Deus Cabia ao sacerdote Examinar o sacrifício Para não ter defeito Porque se alguém Oferecesse Um sacrifício Defeituoso Conforme está lá Em Malaquias A maldição Caía Sobre o sacerdote Ele tinha Perícia Para entender Isso Segundo O sacerdote Tinha que estudar Medicina Vocês sabem Que o sacerdote Era A autoridade Sanitária Da época Havia Mais de 30 tipos De lepras Algumas curáveis Outras Incuráveis Quem Dava o diagnóstico Da doença Era o sacerdote Quem Dava O alvará De soltura Ou melhor O atestado De cura Para a pessoa Voltar A lide Era o sacerdote Ele tinha que entender Medicina Terceiro O sacerdote Tinha que entender De leis A lei De Deus Porque cabia Ao sacerdote Ensinar o povo A lei De Deus Ele era Um mestre Se o sacerdote Falhasse Ensinar A lei De Deus Ao povo O povo Se corromperia Mais ainda O sacerdote Tinha que estudar As leis civis Ele tinha que ser Uma espécie De advogado Problemas Matrimoniais Punições Para certos Tipos De assassinatos Era o sacerdote Que fazia Toda esta análise Para dar o seu veredito Para dar orientação De que tipo De pena A pessoa Receberia Pois bem Irmãos Ezequiel Cresceu Como um filho De um sacerdote Convocação Para ser um sacerdote Aos 25 anos Ele é consagrado Para ser sacerdote E é nesse Interregno Meus irmãos É que um fato Acontece Na sua vida Porque no ano 606 Houve a primeira Investida Da Babilônia Para Tomar Jerusalém Não consegue Mas leva Os vasos Do templo E leva Uma pequena Elite Dos filhos Dos nobres Para Babilônia Dentre eles Daniel E os seus amigos Isso Em 606 Mas em 596 Na segunda Investida De Nabucodonosor 10 mil Hebreus Judeus Foram levados Para Babilônia Dentre eles Ezequiel E agora Diz a Bíblia Em Ezequiel Capítulo 1 Que Aqui está algo Que os estudiosos Penam Para entender Porque olha Como é que começa O livro Aconteceu No trigésimo ano E a pergunta é Que trigésimo ano É esse? Os estudiosos Quebram a cabeça Porque não faz Referência Nenhuma Que trigésimo Anense Alguns dizem Que foi o trigésimo ano Desde que a lei Foi descoberta Lá no templo No período de Josias Mas não há Nenhuma evidência Histórica A maioria A maioria dos estudiosos Entendem Que aconteceu No trigésimo ano Do aniversário De Ezequiel Ano em que ele Consagrado Ao sacerdócio Deveria iniciar O seu ministério Prático Como sacerdote Agora ele é levado Como cativo Ele é levado E fica entre os Que estão lá Prisioneiros Refugiados Exilados E talvez Não tendo ele O mesmo destino Que teve Daniel Porque chegaram Para ele Talvez E perguntaram E você Sabe fazer o que? Eu sei Acender a luz Do candelabro Eu sei Fazer sacrifício Bom, mas aqui Não tem templo Aqui é terra pagã E quando ele Está para começar O seu ministério Ele está lá Nas margens Do rio Quebar Junto Com os exilados Talvez Pisando barro Uma reviravolta Total Na sua vida Ele que foi Criado Para ser um sacerdote Estudou Para ser um sacerdote Se preparou Para ser um sacerdote E quando ele Está para exercer O seu ministério Ele está exilado Em terra estrangeira Mas amados irmãos Isso me impressiona Porque Às vezes Em cinco anos Entre a sua consagração E o começo Do seu ministério A vida Dá uma girada Muito alta A mesa vira O cronograma Maltera De repente Tudo que você Planejou na vida Vai por terra E aí É que começa A saga Desse homem Então quero destacar Aqui três coisas Na visão Que dá início Ao chamar de Ezequiel Olha comigo Versículo primeiro Você pode ler Capítulo 1 Verso 1 Comigo Em voz alta Por favor Vamos juntos Aconteceu No trigésimo ano No quinto dia Do quarto mês Que estando eu No meio dos exilados Junto ao rio Quebar Se abriram os céus E eu tive visões De Deus Aleluia Louvado seja Deus Porque nas horas Mais difíceis Mais sombrias Mais dolorosas Nas crises Mais agudas Da vida Quando você Está exilado No meio De outros exilados Os céus Podem se abrir E você Pode ter As visões De Deus Oh irmãos Quantas vezes O céu se abre Nas crises Mais agudas Da nossa vida Como aconteceu Com Isaías No capítulo 6 Onde ele vê o senhor Assentado Num alto e sublime trono Como aconteceu Com Jesus No Jordão O céu se abre E o Espírito Santo Desce Como aconteceu Com Estevão Que estava sendo Apedrejado E ele vê os céus Abertos E o senhor Jesus De pé Para recebê-lo Como aconteceu Com João Exilado Em Pátimos E o senhor Abre os céus E sobe Para aqui E eu te mostrarei As coisas Que em breve Devem acontecer Mas vejam Comigo Por favor Capítulo 1 Versos 5 E 6 No meio Dessa nuvem Saia A semelhança De quatro seres Viventes Cuja Aparência Era esta Tinha a semelhança De homem Cada um Tinha quatro rostos Como também Quatro asas Agora notem Comigo Por gentileza No versículo 10 A forma De seus rostos Era como De homem A direita Os quatro Tinham Rosto de leão A esquerda Rosto de boi E também Rosto de águia Todos os quatro E aí você Vai começar A perceber Que estas Quatro figuras Leão Boi Homem E águia Representa Dos quatro evangelhos Aliás Representa A própria Pessoa De Cristo Que é Representado Nos quatro evangelhos Assim Mateus Apresenta Jesus Com o rosto De leão Ele é o rei Dos reis Marcos Apresenta Jesus Com o rosto De boi O animal Do serviço E Marcos Apresenta Jesus Como cero Lucas Apresenta Jesus Como o homem Perfeito Rosto de homem João Apresenta Jesus Com o rosto De águia Representando A sua divindade Então Nesta roda Que ele vê Como um giroscópio Com olhos Por todos os lados Retratando Os atributos De Deus Tem uma única Finalidade É mostrar Para o profeta Ezequiel Ao sacerdote Até então Ezequiel Que o cativeiro Que estava prestes A consumar-se Lá em Jerusalém Porque Jerusalém Não tinha caído ainda Vocês sabem Que Jerusalém Só caiu Em 586 E Ezequiel Foi levado Dez anos antes Em 596 Que tudo isso Estava debaixo Do conhecimento E do controle De Deus A Bíblia Deixa isso claro Não foi a Babilônia Que invadiu Em Jerusalém E tomou O Judá E conquistou E quebrou A cidade Os muros Queimou as portas Arrasou o templo Porque era forte Israel O Judá fraco Não Deus entregou Para disciplinar O seu povo rebelde Agora Agora olha comigo Capítulo 1 Versículo 28 Como o aspecto Bíblia Em primeiro lugar Aparece lá em Gênesis 9 11 Depois da tempestade Segundo lugar Aparece lá em Apocalipse Capítulo 4 Verso 3 Antes da tempestade Mas aqui em Ezequiel 1 28 O arco-íris Aparece No meio Da tempestade E o que é o arco-íris? É a promessa Da aliança De Deus Com o seu povo Apesar do juízo Apesar da disciplina Deus está Firmando a aliança Com o seu povo Então o arco-íris Vem depois da tempestade O arco-íris Vem no meio Da tempestade O arco-íris Vem depois Da tempestade Porque Deus está Antes da tempestade Deus está No meio Da tempestade Deus está Depois da tempestade Deus está No controle Aí chega o capítulo 2 Versos 8 a 10 E acontece aqui O chamado dele Porque notem em vocês Que ele é sacerdote Ele nasceu sacerdote Ele cresceu Como sacerdote Ele estudou Para ser sacerdote Ele foi consagrado Como sacerdote Mas na hora De exercer a função Ele está Entre os exilados Na Babilônia Não tem templo Não tem sacrifícios Não tem candelabro Não tem mesa Da proposição Não tem altar De incenso Não tem santo Dos santos E aí acontece O chamado dele Notem comigo Por favor Quando Deus Dá uma ordem Para ele De um livro Estava escrito Por dentro Por fora E nesse livro Estavam escritas Lamentações Suspiros Reais E Deus E Deus Diz o seguinte Agora Pega esse livro Pega esse rolo E come Pega e come Mas o que significa isso Irmãos Pega o rolo E come É que um profeta E agora ele não vai ser Mais sacerdote Vai ser profeta Deus Deus está mudando A vocação dele Não pode falar Ao povo Sem primeiro Sentir Vivenciar Experimentar A própria mensagem Que ele está Comunicando Ele precisa Sentir O que é isso Foi como Aconteceu Com o profeta Oséias Deus falou 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 O povo Muitas vezes De várias maneiras O povo Não ouvia Deus Aí Deus Levanta o profeta Oséias Você vai lá agora E casa com a mulher De prostituições E tenha filhos De prostituições Para que o povo Pudesse Para que o profeta Pudesse entender O que está no coração De Deus O povo Era infiel A Deus Deus era considerado O marido do povo Mas o povo Era com a mulher Infiel Que se encantava Com os muitos amantes E deixando Deus De lado E Deus está dizendo Oséias Você não vai só Falar a minha mensagem Não Você vai representar A minha mensagem Você vai sentir E representar A minha mensagem Para que quando eu falar Para você A dor que eu estou sentindo Com o marido traído Você possa saber O que é que está passando No meu coração E se vocês olharem Atentamente o livro Vocês verão Que o livro De Ezequiel Traz Dez Atos Simbólicos Para chamar A atenção Do povo Dez Atos simbólicos Eu não tenho Aqui Tempo Para fazer Exposição Deles todos Mas vou destacar Alguns Capítulo 4 Deus manda Deus manda o profeta Ezequiel Construir uma maquete Num cerco De Jerusalém E deitar O povo O povo O povo não Apenas deveria Viver Ouvir Mas eles deveriam Ver O que seria Isso Se você Se você ler No capítulo 4 Deus diz Para Ezequiel O seguinte Ezequiel Você vai se alimentar De bolo De cereais Mas você vai fazer O bolo de cereais Com esterco humano O profeta Reclamou Deus Mas eu não Eu não como Coisa contaminada Então Eu vou dar uma licença A você Vai cozinhar Esse bolo Com esterco De animais Mas porquê Que Deus Manda o profeta Comer um bolo Feito de esterco Cozinhado Assado Com esterco Porque esse povo Que vai ser tomado Vai ser levado Cativo Prisioneiro Ele vai levar A Babilônia Vai comer Comida impura Vai comer Comida imunda Aos olhos deles E Deus Estava querendo Representar Para esse povo O que ele Teria que enfrentar Em virtude Dos seus pecados E da sua Rebelião Contra Deus Se você ler Capítulo 5 Deus manda Ezequiel Raspar a cabeça E a barba E para um judeu Ortodoxo Rapar o cabelo E a barba É um gesto De desonra E humilhação Se você ler Capítulo 12 Irmãos amados Deus manda Deus manda Ezequiel Cavar um buraco Na parede Da casa dele E durante o dia Fugir com a mobília Nas costas Como um foragido E ficar do lado De fora Como alguém Que tenta Fugir As pressas Para não ser Morto Se você ler No capítulo 21 Deus manda O profeta Ezequiel Sentar E suspirar E chorar Após profetizar Sobre Jerusalém Depois de pregar A sua queda Para que o povo Pudesse entender A dor Que ele iria sentir Ao sofrer Um cerco Um ataque Uma invasão militar Que haveria de destruir A cidade Queimar o templo Arrasar com tudo E levar o povo Embora cativo Mas o pior Não foi isso Eu queria que você Abrisse agora A sua bíblia Comigo No capítulo 24 Capítulo 24 Versos 15 Em diante Você pode ler comigo Eu peço Que você preste Muita atenção Na leitura desse texto Toda a igreja Comigo Em voz bem pausada Para vocês compreenderem O que está acontecendo aqui Veio A mim A palavra do Senhor Dizendo Filho do homem Eis que as súbitas Tirarei a delícia Dos teus olhos Mas não lamentarás Nem chorarás Nem te correram as lágrimas Geme em silêncio Não faças lamentação Pelos mortos Prende o teu turbante Mete as tuas sandálias Nos pés Não cubras os bigodes E não comas o pão Que te mandam Falei ao povo Pela manhã E à tarde Morreu Minha mulher Na manhã seguinte Fiz segundo Me havia sido mandado Então me disse O povo Não nos farás saber O que significa Estas coisas Que estáis fazendo Eu lhes disse Veio a minha Palavra do Senhor Dizendo Diz a casa De Israel Assim diz O Senhor Deus Eis que eu profanarei O meu santuário Objeto Do vosso Mais alto Orgulho Delícia Dos vossos olhos E anelo De vossa alma Vossos filhos E vossas filhas Que deixastes Cairão a espada Vocês já imaginaram O que Deus está falando Com ele Ezequiel Eu vou tirar A delícia Dos seus olhos A sua mulher Vai morrer Mas não lamente Prenda o choro Não chore Gema em silêncio Para que esse povo Possa entender O que vai acontecer Em Jerusalém Quando Nabucodonosor Entrou com seu exército Para arrasar a cidade Pisando crianças Matando velhos Rasgando o ventre Das grávidas Passando ao fio Da espada A mulheres E jovens E crianças E todos O povo Precisava entender A gravidade Que seria A invasão De Jerusalém Por que Deus Está falando isso Vocês se lembram Que Deus levantou Jeremias Jeremias alertou E o povo Não quis escutar Jeremias Prenderam Jeremias Prenderam Jeremias E agora Deus está levantando A Ezequiel Lá na Babilônia Jerusalém Não caiu ainda Vai cair E ele está profetizando A queda de Jerusalém Mas o profeta Tem que sentir na pele O que vai acontecer Eu vou tirar A delícia Dos seus olhos Ezequiel E geme em silêncio Geme em silêncio Porque é isso Que vai acontecer lá E quando o povo Perguntou Mas como Ezequiel O que significa isso A sua mulher morre E você não chora E você está gemendo Em silêncio E você contou a pregando Me fale Fale para nós O que significa isso E Deus diz Assim diz o Senhor A delícia Dos olhos de vocês O santuário O templo O orgulho de vocês Vai ser invadido Vai ser profanado Vai ser destruído Irmãos amados Bendito seja Deus A profecia bíblica Ela embora apresente Esses dramas todos Mas a profecia bíblica Abre também uma porta Da esperança Se você ler esse livro De o capítulo 1 ao 3 É a chamada de Ezequiel Do capítulo 4 ao capítulo 24 É o juízo sobre Jerusalém Depois do 25 ao 32 É o juízo Sobre as nações Que oprimiram Jerusalém Mas nos capítulos 33 a 48 Você vê a restauração Do povo de Deus A esperança para nós irmãos A esperança para você A esperança para mim E eu gostaria Apenas de destacar Dois textos Do sinal dessa esperança Abra sua bíblia comigo Ezequiel 37 por favor Veja essa cena Toda a igreja comigo Capítulo 37 Veio sobre mim A mão do Senhor E ele me levou Pelo Espírito do Senhor E me deixou No meio de um vale Que estava cheio De ossos Um sacerdote Não podia tocar em ossos Não podia Levítico 21,11 E Deus o leva Pelo Espírito E o deixou Preste atenção No meio No meio De um vale Que estava cheio De ossos Agora preste atenção Que Deus Faz outra coisa No verso 2 E me fez Andar ao redor Deles Por que no meio E depois ao redor Ezequiel tinha que ter Uma visão global Plena Ampla Completa De toda a cena E eu tinha que ter Uma visão das bordas E uma visão do centro E me fez andar Ao redor deles E está escrito Eram muito Numerosos Na superfície do vale E diz o texto Estavam sequíssimos Então me perguntou Filho do homem Acaso poderão Reviver esses ossos Você pergunta Mas o que significa isso Que ossos são esses O verso 11 Responde Então me disse Filho do homem Estes ossos São toda a casa De Israel Eis que diz Os nossos ossos Se secaram E pereceu A nossa esperança Estamos de todo Exterminados O povo estava lá Na Babilônia Irmãos 70 anos Perdeu a esperança Acabou Vim de linha Para nós Tem mais saída Não E agora O Espírito O Senhor O leva Para o meio Do vale O faz andar Ao redor do vale Para quem Tua visão De fora A visão De dentro E lhe faz Uma pergunta Filho do homem Poderão Reviver Esses ossos Ainda tem Esperança Ainda tem Salvação Ainda tem Avivamento Ainda tem Um tempo Novo Para esse Povo E o profeta Responde Senhor Deus Tu sabes Se tu quiseres Este povo Que hoje É um vale De ossos secos Pode se levantar A esperança Para a igreja A avivamento Para a igreja A restauração Para a igreja Disse-me ele Versículo 4 Profetiza Estes ossos E diz Elisa Ossos secos Ouvi a palavra Do senhor Assim diz o senhor Deus A estes ossos Eis que faria Entrar o meu Espírito em vós E vivereis Porém tem Dões sobre vós Fareis crescer Carne sobre vós Sobre vós Estenderei pele Porém em vós O Espírito E vivereis E sabereis Que eu sou o senhor Verso 7 Eu profetizei Segundo me for Ordenado Enquanto eu Profetizava Um ruído Um barulho De ossos Que batiam Contra ossos E se ajuntavam Cada osso Ao seu osso Olhei e eis Que havia tendões Sobre eles E cresceram carnes E se escendeu Pele sobre eles Mas não havia Neles o Espírito Verso 9 Então ele me disse Profetiza o Espírito Profetiza o filho do homem E diz-lhe assim Diz o senhor Deus Vem dos quatro ventos Ó Espírito E assopa Sobre estes mortos Para que vivam Profetizei Como ele me ordenara E o Espírito Entrou neles E viveram E se puseram em fé Em pé Um exército Sobremodo Numeroso Louvado Seja Deus Há esperança Irmãos Há esperança Para a igreja Os homens Podem olhar Para nós E decretar Nossa falência Deus olha Para nós E viver Num vale De ossos secos Um exército Poderoso Mas me permita Concluir Remetendo Vocês Ao capítulo 47 Se vocês Já leram Este livro Vocês Notarão Que a partir Do capítulo 40 Ele começa A fazer Uma descrição Uma visão Do templo E não é O segundo Templo Não Nem o Templo De Herodes A descrição Do templo Aqui não Cabe Em nenhuma Construção Humana Esse Templo É um Símbolo Do que a igreja Glorificada Mas no capítulo 47 Amados Há uma visão Belíssima Porque se Ezequiel Começa o seu Ministério Junto ao rio Quebar Na Babilônia Ele conclui O seu Ministério Junto ao reio Ao rio De Deus Que flui Da casa De Deus De debaixo Do trono De Deus E então As águas São medidas Estão nos Artelhos E depois As são medidas Estão nos Joelhos Depois As são medidas Estão nos Lambos Depois As são medidas E são Grande Rio Que é preciso Nadar O que Representa Que Deus Sempre tem Mais Para nós Deus Quer nos Levar A experiências Mais profundas Com Ele A ponto De navegarmos No rio Do Espírito E diz a Bíblia Que por onde Esse rio Passa Aquilo que está Morto Revive Por onde Esse rio Passa A cura De Deus Vai chegando A restauração De Deus Vai acontecendo Porque este rio É uma representação Do próprio Espírito Santo De Deus Quando o próprio Senhor Jesus Cristo Disse Aquele que crê em mim Como diz a Escritura Rios de água Viva Fluirão Do seu interior Eu quero dizer Para você Meu amado Que Deus Está aqui Hoje Com este rio De vida Para inundar A sequidão Do seu coração Para trazer cura Restauração Vida plena Vida abundante Onde você está hoje? Talvez você está Como Ezequiel Passou a vida toda Sendo treinado Para algo E quando você Está para exercer Essa função A sua vida Virou de ponta cabeça Talvez você Está aqui hoje Mas está Como exilado Talvez você Está aqui hoje E Deus Está dando Uma guinada Na sua vida Deus está Chamando você Para um novo Desafio Um novo Ministério Talvez você Está aqui hoje Precisando comer O rolo E não só Anunciar A mensagem Mas representar Essa mensagem Diante do povo Talvez você Está aqui hoje Vendo a sua vida E a sua história Como um vale De ossos secos Mas hoje Deus pode Soprar sobre você O seu sopro E levantar você E dar vida A você Talvez você Está aqui hoje Mas você Pode experimentar O rio De Deus Brotando De debaixo Do altar E trazendo Experiências Cada vez Maiores Para a sua vida Dos artelhos Aos joelhos Dos joelhos Aos lombos Dos lombos Até você Ter um rio Caudaloso Para navegar E este rio Por onde passar Vai trazer Vida Vai trazer Cura Vai trazer Restauração Curva sua fronte Por favor Ore ao Senhor O que é que você Precisa hoje Da parte De Deus Você Que talvez Nasceu Numa família Cristã Você Que aprendeu As coisas De Deus Desde a infância Para você Que viu Tantas coisas Difíceis Acontecer Na sua história E o Senhor Deus Está aqui Hoje Poderoso Para restaurar A sua sorte Para mudar A sua sorte Amém Amém